Música Da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores 18. A prece é reclamada pelos espíritos sofredores Ela lhes é útil porque vendo o que pensam neles Sente-se menos abandonados, menos infelizes Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta Reergue-lhes a coragem Excita-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação E pode desviá-lo do pensamento do mal É nesse sentido que ela não só pode aliviar Mas abreviar seus sofrimentos Vede O céu e o inferno Segunda parte 19. Certas pessoas Não admitem a prece pelos mortos Porque na sua crença Não há para a alma senão duas alternativas Ser salva ou condenadas a as penas eternas Enum E no outro caso A prece é inútil Sem discutir o valor dessa crença Admitamos por um instante a realidade das penas eternas e irremissíveis E que as nossas preces sejam impotentes para lhe pôr um termo Perguntamos se nessa hipótese É lógico Caridoso e cristão Rejeitar a prece pelos condenados? Essas preces Por impotentes que sejam para os livrar Não são para eles Um sinal de piedade Que pode dulcificar seu sofrimento? Sobre a terra Quando um homem é condenado perpetuamente No caso mesmo que ele não tenha nenhuma esperança de obter graça É proibido a uma pessoa caridosa Ir sustentar suas correntes Para lhe aliviar o peso? Quando alguém está atacado de um mal incurável Porque não oferece nenhuma esperança de cura É preciso abandoná-la Sem nenhum alívio? Imaginai que Entre os condenados Pode-se encontrar uma pessoa que vos foi cara Um amigo Talvez um pai Uma mãe Ou um filho E porque Segundo vós Não poderá esperar sua graça Lhe recusarias Um copo de água Para estancar-lhe a sede? Um bálsamo Para secar-lhes as feridas? Não farias por ele O que farias por um prisioneiro? Não lhe darias um testemunho de amor Uma consolação? Não Isso não seria cristão Uma crença que resseca o coração Não pode se aliar com a de um Deus Que coloca em primeiro lugar Entre os deveres O amor ao próximo A não eternidade das penas Não implica a negação de uma penalidade temporária Porque Deus Na sua justiça Não pode confundir o bem e o mal Ora Negar nesse caso A eficácia da prece Seria negar A eficácia da consolação Do encorajamento E dos bons conselhos Seria negar A força que se aure Na assistência moral Daqueles que nos querem bem 20 Outros Se fundamentam Numa razão mais especiosa A imutalidade dos decretos divinos Deus Dizem eles Não pode mudar as suas decisões A pedido de suas criaturas Sem isso Nada seria estável no mundo O homem Pois Nada tem a pedir a Deus Não tem senão Que se submeter E adorá-lo Há nessa ideia Uma falsa aplicação Da imutalidade Da lei divina Ou melhor Ignorância da lei Do que concerne A penalidade futura Essa lei É revelada Pelos espíritos Do Senhor Hoje Que o homem Está maduro Para compreender O que Na fé Está conforme Ou Contrário Aos Atributos divinos Segundo O dogma Da eternidade Absoluta Das penas Ao ocupado Não se tem em conta Seus remorsos E seu arrependimento Para ele Todo desejo De se melhorar É supérfluo E está condenado A permanecer Perpetuamente No mal Se está condenado Por um tempo Determinado A pena Cessará Quando esse tempo Tiver Expirado Mas quem diz Que então Terá mudado Para melhores Sentimentos Quem diz Que a exemplo De muitos Condenados Na terra Na sua saída Da prisão Não será Tão mal Quanto antes No primeiro caso Seria manter Na dor Do castigo Um homem Que retornou Ao bem No segundo A graça é aquele Que permaneceu O culpado A lei de Deus É mais previdente Que essa Sempre justa Equitativa E misericordiosa Não fixa Nenhuma duração A pena Qualquer que seja Ela se resume Assim 21 O homem Suporta sempre A consequência Das suas faltas Não há uma só Inflação A lei de Deus Que não tenha Punição A severidade Do castigo É proporcional A gravidade Da falta A duração Do castigo Para qualquer Falta É indeterminada E está Subordinada Ao arrependimento Do culpado E se retorno Ao bem A pena Dura tanto Quanto A obstinação Normal E seria Perpétua Se a obstinação Fosse perpétua De curta duração Se o arrependimento Chega logo Desde que o culpado Clame por misericórdia Deus o ouve E lhe envia A esperança Mas O simples remorso Do mal Não basta Pois é preciso A reparação Por isso O culpado É submetido As novas provas Nas quais pode Sempre Por sua vontade Fazer o bem Em reparação Ao mal que fez O homem É assim Constantemente O árbitro De sua própria sorte Podendo Abreviar Seu suplício Ou prolongá-lo Indefinidamente Sua felicidade Ou sua Infelicidade Depende Da sua vontade De fazer O bem Tal é a lei Lei imutável E conforme A bondade E a justiça De Deus O espírito Culpado E infeliz Pode Assim Sempre salvar-se A si mesmo A lei de Deus Lhe diz Em que condições Pode fazê-lo Frequentemente O que lhe falta É a vontade A força A coragem Se por nossas preces Nós lhes Inspiramos É essa vontade Se o sustentamos E encorajamos Se por nossos Conselhos Nós lhe damos As luzes Que lhe faltam Ao invés De solicitar A Deus A derrogação Da sua lei Nós tornamos Instrumentos Para a execução Da sua lei De amor E de caridade Na qual Ele nos permite Assim Participar Dando Nós mesmos Uma prova De caridade Vede O céu E o inferno Primeira parte Capítulo 4 7 E 8 Que assim seja Graças a Deus E muito Obrigado O céu E o céu E o céu Legenda Adriana Zanotto